Eu prometo a irmã do Pai do Senhor Agora uma palavra aqui, se encontra no livro de João Capítulo 14 Versículo 5 A seguir Amém? Fala assim Disse-lhe Tomé, Senhor Nós sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Versículo 6 Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim Aqui Jesus quis explicar para ele Que só através dele que podemos chegar até Deus Ele significa uma ponte que podemos atravessar até chegar ao céu E podemos ser salvos através de Jesus Cristo E a igreja Muita parte da igreja está adormecida Chegou até a metade do caminho e parou Não sabe mais para onde vai Então, essa é a resposta Jesus é o caminho É a verdade e a vida E podemos obter a vida eterna através de Jesus Amém? Eu agradeço a oportunidade Amém